A vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Atlético Goianiense no Maracanã na noite da sexta-feira fez com que o time reencontrasse os três pontos jogando em casa diante do seu torcedor após um melancólico empate em 2 a 2 com o Atlético Paranaense depois de abrir 2 a 0 no jogo da terça-feira. A torcida comemorou, Bichael foi a estrela, mas afinal de contas o futebol que o Flamengo apresenta é satisfatório? É isso que a torcida quer ver? Falaremos sobre esse assunto, sobre essa partida nesse vídeo que eu tenho apoio de OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. No OneFootball você encontra todo o conteúdo gratuito como por exemplo acompanhamento em tempo real das principais competições do futebol pelo mundo inclusive, claro, o campeonato brasileiro da Série A. Números de Flamengo 2, 2 gols de Michael, 0 para o Atlético Goianiense jogo realizado na noite dessa sexta-feira do Maracanã, você verá passando aqui do meu lado já já e no OneFootball você vê o campeonato alemão, isso mesmo, com imagens ao vivo, narrado em português, de graça com o Dudu Monsanto na narração, comentários do Gerd Wenzel, está chegando o clássico Bayern e Borussia Dortmund, 4 de dezembro, estarei nessa também com o Dudu e com o Wenzel na transmissão de graça do OneFootball, você vê a Bundesliga, inclusive a segunda divisão alemã Bundesliga 2, de graça no OneFootball, então você faça o download ao final desse vídeo que também é uma maneira de você apoiar o nosso canal. Quanto mais pessoas fazem download a partir do link que nós disponibilizamos aqui na descrição de cada um dos nossos vídeos isso mostra a força do nosso canal, que o pessoal do OneFootball fica evidentemente cada vez mais parceiro aqui no youtube.com barra Mauro César Vitória do Flamengo foi conquistada, gente, num jogo ruim no primeiro tempo, muito ruim o Atlético Goianiense fez partidos melhores, não foi aquela equipe insinuante no contra-ataque e que já atormentou outros adversários em jogos em casa e até fora então era um time que pouco ameaçava e o Flamengo não tinha o controle do jogo a posse de bola, mas pouquíssima criação, muito pouco. E essa falta de um jogo coletivo mais consistente, especialmente no setor de meio campo, compromete demais até o desempenho de alguns atletas. Vejo dessa maneira, por exemplo, a atuação do Andrés Pereira mais uma abaixo do que ele pode apresentar. Independentemente de jogar mais à frente ou um pouco mais atrás, onde em tese até ele sai melhor como segundo homem de meio campo o Andrés se perde no meio campo sem aproximação, sem jogadas combinadas sem tabela, sem trocas curtas de passa para envolver o adversário características que o time apresentava com seus técnicos anteriores e que vão desaparecendo pouco a pouco na gestão do Renato porque é um outro estilo de jogo. E esse estilo de bola mais longa de bola esticada, esse estilo mais rústico, menos elaborado reflexo de um time que não é bem treinado, como poderia ser ainda mais com a qualidade, que tem um elenco do Flamengo ficou ainda mais evidente com a presença do Davi Luiz que havia atuado em pedaços de jogos contra o Barcelona de Guayaquil pela Copa Libertadores e que atuou os 90 minutos pela primeira vez jogou uma partida de Série A do Campeonato Brasileiro até contava para o Eric Faria, nosso companheiro, repórter da Globo depois do jogo, que jogou pela terceira divisão com vitória, quando jovem ainda atuava aqui no Brasil aí foi para o Benfica. Então ele sequer jogou a Série B muito menos a Série A. Então é um jogador que atuou em campeonatos na Inglaterra, na França, na Espanha foi campeão em todos eles, jogou a Liga dos Campeões várias competições e nunca havia jogado uma partida na Série A do Campeonato Brasileiro impressionante isso, né? Os caras saem daqui muito jovens, fazem sucesso lá fora e estreou no Brasileirão atuando nessa partida. Teve uma atuação razoável o Davi Luiz, acho que é natural para esse momento agora abusou demais dos lançamentos longos parecia o time do Felipão na Copa das Confederações também aqui no Brasil, também jogou no Maracanã e desceu a Espanha naquela final em 2013 e esse era um dos problemas que o Brasil já mostrava em 2013 que explodiram em 2014 no 7x1 e eu falava muito sobre isso nos debates na televisão na época quem acompanha, acompanhou aliás talvez se lembre a gente sempre falava isso, o Brasil depende demais de bolas longas, saindo toda hora com o Davi Luiz que tem um bom passo longo, ele sabe fazer um lançamento mas uma coisa é você ter no zagueiro um atleta que vai utilizar essa característica como uma arma eventual a outra é você depender desses lançamentos para conseguir chegar ao ataque e o Brasil do Felipão em 2013, repito, há oito anos usava essa bola longa com o Davi Luiz a toda hora a todo instante e o Flamengo fez isso nesse jogo contra o Atlético o que é extremamente preocupante porque o que deveria ser uma arma eventual acaba se transformando praticamente numa jogada obrigatória pela falta de um repertório interessante pela falta de um meio campo que faça a bola correr e que consiga construir para alimentar o jogador de ataque e olha que o Flamengo tinha Michael jogando aberto pelo lado esquerdo o armador pela direita no caso outra característica, o Everton Ribeiro onde ele se sente bem, fez uma bela jogada no lance do primeiro gol junto com o Isla inclusive e o Bruno Henrique jogando mais centralizado se movimentando muito, é verdade mas não pelo corredor esquerdo como fica habitualmente o Camisa 27 perto ali do Gabigol que saia bastante da área como tem feito especialmente desde a chegada do Renato que não é nem ruim ele quando se movimenta todo num time com bom funcionamento o Gabigol reage bem, produz bastante embora dessa vez não tenha feito um bom jogo inclusive foi fome em alguns lances com aquela ânsia de marcar o gol de número 100 com a camisa do Flamengo ele tem 99 até o momento então essas características foram realmente preocupantes de um time sem imaginação que subaproveita alguns jogadores do seu time que poderiam produzir mais e que acabam afundando por culpa deles mesmos mas também por culpa de um jogo coletivo fraco e aí o que acontece? aparece o Michael as jogadas dos gols foram jogadas tramadas boas jogadas com participação de jogadores no plural então tiveram um lado coletivo a primeira jogada com a bola que chegou do Davi inclusive até o Everton Ribeiro que faz o passe pro Isla que se esforçou pra evitar a saída da bola e conseguiu efetuar o cruzamento e aí o Michael encontrou o gol vazio porque o goleiro Fernando Miguel saiu pra tentar bloquear o cruzamento deixou a meta vazia e o Michael chutou com força pra fazer 1x0 no segundo tempo a tabela do Michael com o Gabigol que deu um belo passe já dominou e bateu pro gol e fez mais uma vez já tinha marcado o gol na vitória sobre o Atlético Mineiro no sábado anterior por 1x0 e voltou a marcar o Michael dessa vez dois gols tem 14 na temporada um ponto importante muita gente fala o Renato recuperou o Michael só uma cascata quem recuperou o Michael foi o Flamengo e quem mais do que o Flamengo recuperou o Michael foi o próprio Michael que voltou das férias antes do tempo durante o campeonato carioca treinou com aquele time de garotos que vinha jogando nas primeiras partidas atuou ao lado dos meninos ainda nos tempos do Senna ali começou a reagir sob o comando de Rogério Senna ele fez gols e foi o principal homem em assistências no campeonato do Rio de Janeiro quando o Flamengo mais uma vez foi campeão foi tricampeão participou de boas partidas já antes mesmo da chegada do técnico Renato Portaluppi fez inclusive muitas partidas atuando bem defensivamente aprendeu a jogar coletivamente deixou de ser aquele jogador meio peladeiro para ser um jogador que volta recompõe fecha o espaço faz desarmes hoje o Janderson por exemplo nesse jogo na sexta-feira ele foi desarmado de uma jogada pelo Michel no primeiro tempo que é um jogador rápido atleta emprestado pelo Corinthians ele arrancou pela direita apostou corrida estava levando a melhor e o Michel veio tomou-lhe a bola e foi embora tem hoje essa noção de que ele precisa participar também do jogo sem bola então ele evolui graças ao seu empenho e a todo o suporte dado pelos companheiros pelo clube ele deu uma entrevista importante há alguns meses para o canal Barbaridade e revelou inclusive o problema de depressão que ele teve no Flamengo porque foi difícil a mudança muito grande era um jogador uma pessoa humilde sem muita perspectiva e virou um profissional do futebol já adulto e no Goiás ele chegou dos times menores em Goiânia ali no estado de Goiás aliás a equipe do Goiás e veio lá para o Flamengo por 7 milhões e meio de euros é um salto muito grande é difícil isso e ele agora superando esses obstáculos esses problemas ele é um vencedor mas muito pela sua tenacidade pela sua busca não é o Renato que vai lá aperta o botãozinho nem o Rogério Senna nem técnico nenhum isso é o trabalho do rapaz e do clube que o apoiou também em momentos de dificuldade então é muito importante frisar isso mas quando o time tem pouco jogo coletivo no todo acaba surgindo o que? o jogador da arrancada jogador da individualidade para aparecer embora o primeiro gol ele só tenha chutado para o gol a jogada foi construída por outros atletas coletivamente que é uma esperança que o torcedor do Flamengo pode ter esse tipo de jogada do Isla com o Everton Ribeiro é uma jogada característica dos tempos do Domenech que acontecia também nos tempos do Rogério Senna uma jogada que havia também antes com o próprio com o próprio Jesus mas aí sem essa impetuosidade do Isla pela direita que o Rafinha não chegava tanto o Rafinha tinha uma função um pouco diferente com o Jesus mas são movimentos que o time sabe fazer e que ele não esqueceu essa pode ser a esperança do torcedor do Flamengo para o final da Libertadores e para outros jogos aí que virão para que tenha boas partidas boas atuações porque o time do Flamengo reglinde demais no seu jogo coletivo vai tentar o que é possível na reta final do ano dependendo muito de individualidades de flashes lembrando os seus melhores momentos nas últimas temporadas e aí depois que tudo isso passar vejamos qual vai ser a opção do Flamengo para o ano que vem que tipo de trabalho pretende fazer com que tipo de comissão técnica com a atual uma outra e que perfil seria uma outra em caso de mudança em caso de não renovação de contrato do técnico Renato mas isso é um assunto mais para frente no momento que nós vemos o que? o Flamengo vencendo o Atlético Goianiense mas jogando menos do que poderia e menos do que deveria jogar isso fica muito claro porque é um time que tem desfalques ainda mas convenhamos colocou em campo uma equipe tecnicamente muito melhor do que seu adversário e não tem a imposição técnica que deveria apresentar a essa altura lembrando para você Caneca 360 parceiro do canal você pode comprar com cupom rubro negro obtendo frete grátis com cupom maulo você tem 10% de desconto qualquer caneca compra a caneca do canal os amigos vão gostar assim você ajuda a divulgar também o nosso trabalho aqui no YouTube e ficamos muito felizes quando isso acontece e além do Caneca 360 lembre-se sempre do nosso curso online de jornalismo esportivo disponível para todos link também aqui na descrição do vídeo dele nós compartilhamos parte da experiência acumulada em quase quatro décadas de profissão é isso aí valeu saudação e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.